Música Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Ai que saudade eu tenho Eu vou voltar pro sertão Isso aí galera, Nélio Real com mais um recadinho Quero convidar a todos para curtir o segundo forró das meninas em Zurique É isso aí, acontecerá nesse próximo sábado, dia 20 de outubro de 2012 Confira Nélio Real, Camila Arantes, Rogerinho do Acordeon diretamente de Portugal E acontecerá os melhores ritmos, Baião, Chachá do Pé de Serra e muitos outros Vai ser mais ou menos assim Música Apenas apanhei na beira-mar O táxi na estação de mar Apenas apanhei na beira-mar O táxi na estação de mar Confira, a partir de 21 horas, venha curtir com a gente Valeu Apenas apanhei na beira-mar Apenas apanhei na beira-mar Apenas apanhei na beira-mar